Enfermeiros que atuam nas unidades de saúde de Guarapari estão em greve. A reivindicação é o pagamento do piso salarial para a categoria que é de 4.750 reais, conforme definido por lei federal. Segundo a categoria, técnicos de enfermagem recebem no mínimo 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiras 50%. O cartaz na parede da unidade de saúde, doutor Roberto Calmon no centro, alerta a população sobre a greve dos enfermeiros que vem ocorrendo a nível nacional. André Scalfone, diretora do CIN de Enfermeiros do Espírito Santo, disse que o Estado aderiu ao movimento na última segunda-feira, dia 3 de julho, e tem ganhado adesão da categoria. O movimento começou segunda-feira, então ele está ganhando força, está ganhando apoio mesmo da categoria, isso é muito importante, e o sindicato está aqui para ajudar no que for preciso, para orientar, e a gente está trabalhando 24 horas por dia. Os profissionais paralisaram as atividades como forma de reivindicar pagamento do piso salarial na íntegra. A lei que prevê equiparação salarial nacional foi aprovada em 2022. O Supremo, na sua última votação, ele descaracterizou o piso, implementando jornada, proporcionalizando o piso para baixo, e isso fez com que a categoria ficasse muito insatisfeita, por isso que está tendo toda essa mobilização. Em Guarapari, as unidades de saúde ainda não sentiram os impactos fortes do início da greve, pois as equipes de auxiliares e técnicos de enfermagem continuam trabalhando normalmente. Mas, de acordo com o presidente do Sintrag, na próxima sexta-feira, uma assembleia irá definir se eles também vão aderir ao movimento. O Sintrag vai estar fazendo assembleia com as categorias de enfermeiros, técnicos e auxiliares, servidores públicos do municipal de Guarapari, na pracinha Filomeno, na pracinha Itapemirim, às 18 horas, para deliberar também a paralisação, o movimento grevista, em prol da implantação do piso salarial da enfermagem. Ele pede que a população apoie a causa, e ressalta que a categoria foi uma das mais afetadas durante a pandemia, período em que atuaram na linha de frente, e muitos colegas perderam a vida para a doença. Não paramos um minuto durante a pandemia, arriscamos nossas vidas, foi a categoria profissional da área de saúde que mais faleceu devido ao Covid, então acho que agora nada mais justo que todos os representantes dos poderes públicos estarem pagando esse piso salarial na íntrica, conforme foi aprovado tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados. A população também precisa entender que você ter um profissional qualificado, valorizado, com horas de descanso, tudo certinho, que ele vai prestar um melhor atendimento à própria população, então que a população se solidarize com a causa, e entre com a gente aí, cobrando do nosso gestor público, a implantação do piso salarial dos enfermeiros que merece. Em nota, a Prefeitura esclarece que diante da Assembleia realizada pelo Sindicato da Categoria, ficou definido que durante a paralisação fosse respeitada a manutenção dos serviços de urgência e emergência, assim como os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Ressalta ainda que nem todos os profissionais de enfermagem aderiram à greve, possibilitando melhor manejo de atendimentos.